Balde Sacana, simplesmente diferente Um relacionamento, seja um namoro ou casamento, não deve ser baseado em sexo Mas ele é um dos grandes responsáveis pela cumplicidade emocional do casal A partir de agora, vamos dar um dos grandes responsáveis por casa Associação, 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 seja um dos grandes responsáveis pela cumulada E aí seus baldes, firmeza, esse é o simpatizando, o quadro de simpatias aqui no canal A Balde Sacana e o Tobas. O aumento de prazer, isso acontece, que ao passar dos anos, a relação vai esfriando e o envolvimento, que antes era forte, acaba diminuindo. Mas não se preocupe, isso é normal na vida de todo casal. O estresse do dia a dia, as preocupações, a monotonia fazem com que o casal caia nessa rotina, onde o sexo é deixado em segundo plano. E aqui nesse vídeo a gente vai ver uma simpatia bem simples para aumentar o prazer da cãe. Existem sete tipos de simpatias para isso. Aqui nesse vídeo eu irei apresentar apenas um, a simpatia para deixar o sexo mais quente. Sinta, domine, entregue-se, libere as fantasias que existem dentro de você e descubra novos prazeres. Visite nosso site. Você irá precisar de uma panela, uma foto do seu amado, água, açúcar e uma calcinha da cor vermelha. Em uma panela, coloque a foto do seu amado, água e açúcar. Quando levantar a fervura, desligue e jogue o líquido num jargê. Enrole a foto em uma calcinha vermelha e guarde este embrulho na sua gaveta de roupas íntimas. Os resultados virar em breve.